É você que larga em qualquer lugar, ó, tem dia que tá lá naquela mesa, aquela folha, tem dia que tá lá no quarto, aquela folha, tem dia que tá aqui essa folha, você larga em qualquer lugar, é que nem os bonecos, você larga o boneco, olha e larga no lugar. Ô vó, ô vó, eu tô achando que é a avó que tá sumindo com as coisas, só pra você não cantar. Ô Marcelo, vem cá, entra aí, opa, chega aí, pessoal, vocês vão conhecer agora o Marcelo, ele, se Deus quiser vai dar certo, ele vai conseguir se adaptar aqui com a avó Elza, entra aqui querido. Pode filmar você? Pode, claro. Você tá numa casa de youtubers, você autoriza o direito do uso de imagem? Eu autorizo. Ô, então chega mais pra cá. É rei, mano. Tudo bom? Tudo bem, então tá bom. Vovô, esse rapaz aí, além de muito, mas muito, muito mesmo fã do vovô Anésio, ele ama, ama cuidar de idosos. Tudo bem, dona Elza? Ô rapaz. Ele não é filho do Teixeira? Ele não é filho do Teixeira, vó? Ele não é filho do Teixeira? O Du, o Du, o Du, o nosso... O Teixeira é bem diferente. O Du, o Teixeira, o, 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 não é, não é o filho do Teixeira, não. O Teixeira é um amigo do vô, de muito antigo, e tem um filho chamado Du. Ele tá olhando e fala assim, não, o Du, o Teixeira, não é ele não, hein. Não, porque é como ele faz tempo que não vê o Du, e você tem assim, um meio... Do jeito. Sabe? Então ele já achou que era o Du. Vamos sentando, vem cá, Marcelo, senta pra cá. Vem cá, aqui tá mais fresquinho, vem cá, vó, senta aqui. Tá mais fresquinho aqui, tá mais gostoso aí. Pode sentar aí, ó, do lado da vó aí, ó. Então, o que que acontece, pessoal? O Marcelo, ele cuida de idosos já há um bom tempo. E ele cuida e acompanha, né, dos idosos, já faz um bom tempo. Vô, ele sempre cuidou de idoso, sempre ajudou. Tinha casa de repouso em Araraquara, aí o último aqui em Rincão que eu cuidei, o Sr. João. É, eu não tava falando, mas por quê? Você trabalha em Araraquara? Não, não acabei, por conta do... que era sociedade do meu ex-casamento, né. Aí acabou ficando com a mulher. Acabou o casamento? Isso, acabou o casamento, acabou a sociedade. Não, mas é, essas histórias não vêm ao caso. Mas assim... Agora? Não, agora não. Tá, tô trabalhando por aqui. Ô, vó, então. E daí, então, o Marcelo, além de ter já experiência e cuidados, tudo, ele, você também cuida da casa, alimentação, tudo as coisas, não é? Ele faz tudo, vó, ele... Cozinha bem? Cozinhou? A senhora só vai falar, aprovando. Olha lá. Você cozinhou bem? O primeiro que você vai saber. Ô, vó, ele é... Ele faz pão de casa. Hã? Ele faz pão de casa. Pão, bolo, tudo. Não, vai... Tá aposentado. Vai ser uma baita de uma parceria, viu? Nossa senhora. Vai ser uma baita de uma parceria. Uma briga de... Então, Marcelo, aí a gente tava pensando assim, ó. De segunda a sexta, num horário tipo das sete da manhã, oito da manhã, né, vó? Oito da manhã, até as onze, às onze e meia, a hora que eles almoçam, aí ajeita a cozinha, assim, tudo. E depois, na parte da tarde, das duas da tarde, até umas cinco, seis da tarde, assim, é, passa um paninho ali, faz uma coisinha. Mas é, aqui, ó. Faz companhia também, viu? Faz companhia, bate um papo com o vô. Criar uma amizade com o vô. É uma casa, assim, que a gente suja, sabe? Desculpa, seu anércio. Então, deixa eu falar, menino. Pode falar, não. Ele tava falando pra me falar baixo. Fala, pode. Deixa eu baixar, tá aí embaixo, peraí. Então, eu queria a moça que tava aí comigo, esses tempos. Ficava assim, dois, três dias, que eu não tava fazendo nada na casa, porque a gente conserva. E eu sou assim, se cai alguma coisa no chão, Nesses dias tá ruim, porque minhas costas tá muito ruim. Mas, eu já pego, não é tão jeito de limpar. Entende? Eu não gosto de ver a balança. Esperar pra... Não, mas é tranquilo, viu, Marcelo? Não tem muita coisa que fazer. Não tem muita coisa diferente. No entanto, ao mesmo tempo, eu gostaria de ir trabalhando com você ideias inovadoras. A gente poder criar, por exemplo, de quarta-feira e de sexta-feira, A fisioterapeuta vem aqui e passa exercícios pra eles. Eu iria gostar que você fizesse isso nos outros dias. Segunda, terça e quinta. Conforme ela for fazendo, você já deve ter muito conhecimento, né? Não é? Então, já deve ter muito exercício pra fazer. E aí, você vai falando, Caio, a gente precisa comprar esse aparelho. Eu já tenho aparelho pra medir pressão, saturação, glicemia, que é da avó, ela acompanha ela. Então, eu já tenho bastante aparelhinhos, assim. A gente pode cuidar dos idosos de uma forma diferente e mostrar pras pessoas. Porque, olha, eu, sinceramente, eu gostaria muito, cara, de fazer um curso, se especializar, ter entendimento, tudo mais tal, pra atuar e dar esse exemplo pra galera. Só que, como tudo que eu faço aqui, às vezes meio corrido, não dá tempo de reorganizar tudo isso. E tendo você, a gente pode criar conteúdos nesse sentido também, sabe? Mostrando como é que cuida do idoso. Cuidados simples e básicos que outras pessoas possam fazer também, sabe? Que já vai fazer a diferença. Isso. Não é nenhum cuidado, assim, super especial e tal, não. É um cuidado bem simples, básico, mas que vai alertar as pessoas. Ó, faz assim com o seu idoso. Assim como eu já venho fazendo de alguma forma aqui, mas complementar. O bolo, ele já tá mais ou menos, você é a cereja. Você vai chegar, vai dar o enfeite em tudo, entendeu? Trazer aqui pra gente conhecimento adequado, fazer o negócio ficar legal mesmo, sabe, cara? Fala baixo. Muito bem, eu tô no chão. Eu tô no chão. Deixa eu falar aqui. Ó, agora uma coisa é a seguinte, você tem que estar preparado que o seu Anésio Adonaiosa é um desafio tanto, hein, cara? Esses dois aí... Eu já passei por muitos desafios. Você dá risada igual eu tenho, só dou risada, cara. Ele pensa que a gente é... Bom, ele tem uma coisa, né? Ele não gosta muito, assim, de gente diferente em casa. Ele acha que não precisa. Que nem tinha uma aí, ele fala... Ah, dessa minha irmã. É, não, ele vai falar de você também. Na verdade, você já vai ser a sexta pessoa que passa aqui. E dessas seis pessoas, todas foram maravilhosas. Infelizmente, chega um momento em que a saúde da minha avó e ou do meu avô começa a... Do meu avô não, mas da minha avó, você percebe que a insulina dela começa a alterar. Ela tem uma diabetes emocional muito grande. Então, qualquer coisinha que vai ficando assim, ela vai se irritando. Só que a gente vem conversando com ela e vem fazendo ela sentir um pouco na pele a dificuldade de cuidar de um lar com a idade dela, sabe? A gente vem trazendo isso pra ela, sabe por quê? Eu gostaria, eu gosto de ajudar. Eu já até tinha falado que eu não ia tentar arrumar mais ninguém pra estar aqui. Porque eu cansei de tentar ajudar e não deu certo. Só que ver o sofrimento da minha avó e do meu avô, assim, não tanto do meu avô. Meu avô é mais tranquilo, meu avô é zoeira, toma cachaçinha, toma cervejinha. A avó não. É, a avó é que tem que cozinhar, passar, lavar. Então, você, eu gostaria que você criasse essa conexão com a avó, de aproximar. E vai pegando o que tem que ser feito, vai fazendo, não deixa acumular. Pegando a rotina da casa, exatamente. Eu vejo que também, às vezes, eles gostam de um pouco de privacidade. Então, você tá sempre, assim, tranquilo, sabe? De boas, deixar eles no espaço deles. Porque, parece que não, mas isso é até legal a gente conversar. Pensa bem, na sua casa, tá? Você e sua esposa na mesa e tem uma pessoa arrumando a louça pra você. A conversa é uma. Se você não tem intimidade com ela, tá ali há pouco tempo, né? A conversa é uma na mesa. Se não tem ninguém, a conversa é outra, não é? Entre você e sua esposa vai ser uma. Agora, se é uma pessoa que é seu filho, que você tem intimidade, pô, a conversa é a mesma. Agora, se é uma pessoa que tá chegando ali, a conversa fica meio que, assim, pausada, né? É, não é? É, 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 é. Isso aí não tem nada a ver com isso. A gente senta lá pra comer, não é pra ficar conversando. Não, não, não tô falando do horário do almoço. Tô falando, assim, de uma forma geral. Eu também, se eu quiser acreditar aí, eu também vou sentar. Não, não, não tô falando sobre isso. Eu não tô falando, não, não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre, realmente, eles... A privacidade. Espaço. Espaço deles, tal. Então, ah, tá tudo tranquilo ali dentro e tal. Vai, faz uma outra coisinha ali, uma ali. Ou, às vezes, o Voanésio tá aqui sentado, sem ninguém pra conversar, e não tá de boa. Senta do lado, puxa um papo, vai criando conexão. Porque eu vejo até você tirando uns bons vídeos do Voanésio. Sabe? É, eu vejo você já fazendo uns bons vídeos. Entende? Então, assim, é o dia a dia mesmo. E a gente se ajudar, rapaz. A gente se ajudar, poder te ajudar também. Levar o teu trabalho pra mais pessoas, porque... Ele trabalha do final de semana a final de semana. Né? De... De... De puder, de segunda a segunda. De manhã e de noite, ele tá trabalhando. Um rapaz que trabalha mesmo, velho. Então, trazer essa tranquilidade. Pra você vir pra cá. E... E conhecendo a vó Elza também. Ela vai passando, né? Ela já conhece dos vídeos. Não, não é. Não é, não é, não é, não é, não.